Música Liru se intervenção em plenária, terça-semana, né? Deputado Cira e a Parlamento Nacional, lamenta o serviço do Ministério Público, tamo quase, fulang nem ona, família Rússia Matebian, continua rei, resultado de investigação, bapadre Zekasmiro Britechnemate. No deputado Cira-Rússia do Ministério Público, bapadre Zekasmiro, explica a família, quando vai processo de autopsia Matebian-Nemate. Explica só um rumo, autopsia ter roto, investigação, bapadre Zekasmiro Britechnemate, mas na realidade, que os mai, lá é o resultado de aquilo. O governo, a família Sirmato, explica, mata, né? Causa saída. Mono-maquimática é uma maquimática, saída, saída, tem que explicar, liu-se, o resultado autopsia. Segunda, saída, maquim, deputado Domingos Coalhia, quando vai processo da casa de um sacerdote, abito mate. Há lá, tem, e tem órgãos judiciários, serviço, o ensa, ralo-nosá, na toa, na ihanabê. Há lá, tê-te, tê-te, ninha família, rússia, ratulhia, tê-tulhia mensagem. Lá, lá, dê-te, pá, deputado Domingos, liu-ru-se, a almoz, atu-koolhia, ba, governo, liu-se, uma democracia, né? Rússia, oitavo governo constitucional, tem que rolar responsabilidade, serviço, adequado. Hámoso produto, em dia, a tê-te, a felicitação, ba, família, padre, abito, neném. Padre José Casimiro Britas, a cota, na peregrinação, e a loron, rua no Recinrua, fulano Augusto, tinanri, rua, rua no Recinrua, a fôr, em retangacidente, e a área, dare. O acontecimento, né? Família, na igreja, decide, a autopsia, ba, padre, abito de Britas Casimiro, onde belha tene, loloz, causa, o sinemate. Felicitas, Borges, Azai, Medosantos, Zémen.